Ninguém disse que era fácil Viver um amor eterno Em que o longe é mais real Que o perto Ninguém disse que era fácil Ouvir mas não tocar Tentar guardar o teu cheiro Um dia a mais Mas quando te vejo Apaixonar por ti Até ao fim da vida Ninguém disse que era fácil Dormir sem ti é meu lado Deixa espaço Para o teu corpo imaginado Mas quando te vejo Apaixono-me outra vez Mais uma vez Como da primeira vez Se for sempre assim Esta estrada dividida Vou-me apaixonar por ti Até ao fim da vida Até ao fim da vida